Fala gente, tudo bem com vocês? Oi gente Tô aqui com a minha esposa Alessandra Até eu já vi que nós tá gravando Aí começou a chorar Aí eu Só calma um pouquinho aí Pra você não se sujar Hoje nós vamos mostrar aqui Uma novidade das plantações Né, nega? Já dá pra ver lá embaixo Algumas coisas plantadas Outras que eu vou plantar aqui Vou mostrar a vocês Umas plantinhas que a nega Plantei agora a tarde Tá nublado hoje De manhã tava bastante quente Tava bastante quente Aí essas mudinhas eu peguei com a minha comadilociana Aí plantou aqui nessa parte Que tava faltando Eu acredito que daqui pra amanhã Vai dar uma chuva Fé em Deus Vamos lá mostrar Se inscreve no canal, deixa aquele joinha E vamos pro vídeo, meu povo Pronto Aqui as plantas que eu plantei agora Finalzinho de tarde A gente conhece por boa noite, né, nego? É Aí ela mandou É a branca É os quatro tipos que ela tem lá É a branca Aí tem essa rosa Né? Aí tem essa aqui Que é que nem um rosinha bebê É, e mesmo Tá vendo? Ela não é branca não Rosa bebê Isso Aí tem aquela outra Que é igual a essa Já vai dois tipos, né? Três Três? É a branca A rosa bebê E a rosa escura Isso A outra A salmão Não, é não A salmão É essa Essa aqui é um rosa mais claro Mais diferente, né? Mais diferente É três tipos de rosa, né? É três tipos de rosa Linda Isso Aí essa parte aqui, ó A gente tinha tirado as plantinhas Que era da mesma daquela dali Pra Colocar nos cantos Que tinha morrido, né? Foi Essa já subida Isso Tinha ficado esse espaço Sem planta Agora nega a planta Arrumou essas Essas outras vai ficar Bem legal Vai Né? Porque ela fecha bonitinho, né? Ela fecha bonita Ela é resistente É Né? Isso Ela é fácil de cultivar Show de bola Tudo de boa Vai dar super certo Vai Agora vamos mostrar as outras coisas, né? Vamos Aqui, ó Nessa parte Ô, nego Sem querer interromper Deixa eu mostrar essa cena aqui Pro pessoal Mostra aí Gente Olha a posição de galego Só pra vocês terem noção O charme De galego De perna encruzada Só pra vocês terem noção Como o galego é metido Ô, galego de mãe Puxa, que reserva E ele não tá nem aí, viu? Tá, não Tá confortável Menino Sentadinho E o Theo ali E o Theozinho aqui, ó No drama dele Mamãe pega Mas é você, meu amor Oi Mamãe vem já Vamos lá Eu vou plantar um canteirinho de batata Aí já lambiquei Que minha gente chama Que é fazer um canteirinho com o máximo Sim E o cabo do canteiro Quem deu é que amanhã come Né? É Aí o cabo Eu já fui tirar a rama Agora tá Lá no Palpé A gente A gente conhece por Europa Que é irmão do Moluga Agricultor Aí eu fui lá na chácara dele E tirei a rama Retirou Falei com ele Eu sei se foi ontem Que eu vi ele ali no Sim Por antes de ontem Eu falei com ele Aí eu Ah, ontem foi segunda Foi ontem mesmo Foi ontem, foi Foi Deixa eu abrir aqui, nego O portão desse rapaz Abra a Emila A Emila tá aí Abra a Emila, por favor Abra a Emila Olha o Theo Olha Não teve jeito Não teve jeito A mãe não aguenta não Ver ele chorar É Aqui também Previmento Assim que o tempo der Aí eu vou lambicar também Porque quando a terra estiver bem molhada Quando a terra estiver molhada E quando eu arrumar Cimento De macaxeira Aí aqui eu vou plantar Macaxeira Porque aqui Já é mais baixa Né, niga É A lei Aquela parte A gente plantar macaxeira Aí vai cobrir a frente da casa Olha aqui Como ela tem essa bachada Aí quando ela crescer É que fica O tamanho dessas plantas Aí a altura, né Isso Fica a altura das plantas É Aí não atrapalha a vida Não Olha, na cola do pai, ó É Na cola Esse Theo O cabão de milho Que eu tinha Que tinha sobrado Aí que as vezes deixaram Aí eu ranquei Quando foi arar Joguei aqui Até pra segurar também Quando eu fizer os Pusados É assim De trevesa Porque aí vai segurando Onde eu ranquei Essas soqueiras Tá aqui tudo Essa soqueira A gente chama Essa ramada Tem batata Que brota E essa aqui Eu esqueci, ó Esqueci não Não vi, né Não vi, ué Mas o resto Tá aqui Eu ranquei tudo Deixa aqui em cima Aqui na panavinha Olha Isso Aqui eu vou plantando outras coisas, né? É Que vai dando certo Isso Aqui, ó Eu plantei Do leirão de coedro Vou tatar essa madeira Ali, pá Porque quando eu ligar a água amanhã Pode ser que bata no sombrito, né? É, mesmo E ele tica E fica sem molhar ele Aí Tá só essa aqui Se pressar amanhã eu boto Aí Dois canteiros de coedro Que eu plantei Bem grande, ó Enorme mesmo, viu? Porque se aparecer comércio Na época, né? Se der bom e aparecer comércio A gente vende Isso mesmo É Porque pelo tamanho aí Pra chegar tudo Uma semana só Vai ser bastante grande Aí Aí o coedro é É É fácil de Cultivar, né? De cultivar Depois que ele nascer aqui É só tirar esse sombrinho de conta Só de tomar água Ele vai se embora E fácil também de vender, né? Vendo Comércio, né? É bom de comercio Aqui já tá As batatas que eu Plantei Deve ter uma semana Ou duas Ela tá toda pegadinha Tá, tá linda mesmo O matinho já querendo sair Mas é ligeiro, viu? Ligeiro Porque fica molhando, né? Uma semana E os inhame também Pra não deixar o mato crescer Pra não ficar mais ruim, né? É Aí esse cadeirinho aqui Olha esse cimentinho Que eu achei, né? Que eu tenho aqui O safrão da terra Sim Na caixa que nós botou os Os inhame Pra ter eles brotando Aí, né? Que tá nascendo Tá mesmo, ó Tudinho, ó Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Já nasceu Ah, que benção E aqui tá rachando a terra Dessa é o outro que vem Nascer É Foi bacana Porque aí dá um pedaço mesmo, né? Foi Verdade Cozinha Cozinha Também já começaram a nascer Olha Quando tem vara Tudo É Os que já tá Que nasceu, né? Já tá nascendo Já tem outros aqui, ó Nascendo também E eu não botei a vara ainda Mas amanhã pode E outro por aqui E outro também já nasceu Agora é invocado E é porque tá de braço, viu? Aí esses aqui, ó É o cará, né? Eita, que lindo É outro tipo Não é Esse Normal Já A pessoa já vê a diferença Pelo pé, né? É, pelo pé Esse aqui Foi naqueles que eu plantei aqui Aí não deu nada Aí o cará Tinha duas bolinhas Em dois pés Aí eu plantei, ó Nasceu Já vai fazer a cimento, né? Tá vendo que benção É Né? Cimento Tá no pé É Coisa linda Tá ligado ali, ó Aí Quer me dar pra eu mostrar ali, negão? Tome Eu tô aqui com esse rapaz aqui de braço E pra passar no escanteiro fica ruim, né? Fica ruim, é Mostra ali o milho que eu plantei também Ó, a água tá ligada Não dá nem pra pessoa ver Tão fininha que é essa mangueira Mais uma molhação aí no chão Lindo demais Foi uma benção, viu? Eu tenho botar essa água pra cá Esse tempo tudinho E a gente não Assim, no começo eu tinha vontade Não foi nem De canalizar pra cá Mas depois eu fiquei pensando assim No canto que ela Pensando ela não chegar Com essa forçazinha assim Que desce pra regar Sem precisar usar Motor-bomba, né? É Pra gastar energia Aí a água era pouca Pra gastar energia com ela Aí não ia compensar Aí o molucu foi quem deu a Foi Que o molucu tá com a raça de batata lá Encostada Aí ele tá usando a água lá Pra cair no poço dele No poço que tem lá no terreno Pra poder dar oxigênio Aí ele disse Mas é mais negão Que ele me chamou de negão Porque eu não boto essa água pra lá Tava conversando mais Roberto Que ela chega lá de gravidade Aí nós experimentamos E deu certo Graças a Deus Com a manhã de manhã Acho que eu vou botar o jeito Pra passar a noite ali Né? Depois de umas 10 horas da noite Que eu mudo Aí só desligo de manhã Só mudo pra outro canto de manhã Aqui tá o milho A gente plantou milho nesse Espaçozinho aqui Porque no começo Quando a gente botou a água Aí regava com as pessoas Aí as pessoas não dava aqui pra Pra regar essa parte Porque é estreitinho Aí eu digo Eu vou plantar milho E fico regando com o regador Aí depois dessa ideia aqui Da mangueira Aí deu certo Porque senão eu tinha começado A plantar o inhame daqui Essa parte estreita E até onde desce E depois eu plantava O milho mais pra lá Mas dá tudo certo Cadê meu amiguinho? Olha seu amiguinho ali no braço Zé Opa! Cadê meu selvinho? Olha Zé Como ele gosta de você Tá vendo Olha a raiva que ele tem de Zé Eu não fiz nada O Zé Não fez nada E o cabelo é valente desse jeito Se tu tivesse feito de alguma coisa Se tivesse feito de alguma coisa É Vai fazer três, né? Vai fazer três agora em maio Tá velhinho, já não tá? Tá novo Tá novo? Tá Dizem que velho até 15 anos Dependendo dos cuidados, né? É Ainda tem 12 anos É Pra nós cuidar dele ainda Tem muito mais Zé Pelo amor Pega Pega, Zé Pega um amor tão grande Só pra te falar, Zé É Bicho agastado, né? Bicho agastado, né? Tchau Forte abraço a todos vocês Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo O vídeo de hoje foi isso aí Mostrando as As novidades que nós estamos plantando aqui Né, nega? Isso Com essa aguinha aí É uma beleza Porque aí a gente pode plantar umas coisinhas aqui nessa parte de baixo Não fica só dependendo da horta lá, né, nega? É verdade Porque a horta a gente planta só por consumo E aqui O que sobrar a gente vende E o resto nós consomem Um forte abraço Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchauzinho